Você de casa, você já ouviu, né, algo de bolo de noiva pernambucano? Não, é um bolo regional, tem um toque especial, inclusive ganha destaque nas cerimônias pernambucanas. Por isso hoje a nossa chefe Priscila Costa, ela convidou a cake designer, a Viviane Rezende, e ela vai preparar essa receita especial pra nossa hora da sobremesa. Curioso, né? Também tô, viu? Vamos conferir. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Já aqui é a nossa hora da sobremesa de hoje. Trago pra vocês um bolo muito especial, bolo de noiva pernambucano. Um bolo saboroso que você irá aprender hoje o passo a passo. Vamos lá? Pessoal, agora essa receita que irá nos ensinar será ela, uma amiga querida, a Viviane Rezende, cake designer. Oi, Viviane. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Então, você, como eu já falei pra você, vou falar aqui pro pessoal agora, eu ganhei esse bolo e fiquei encantada com o sabor. E você irá ensinar hoje o passo a passo, não é isso? Isso. E é bem prático, né, Viviane? Bem prático, uma receita tradicional de Pernambuco, né? Então eu adaptei algumas coisas que essa receita em Pernambuco não usa fermento. E ficou muito saboroso. Então vamos começar? Vamos sim. Primeiramente eu vou pegar uma margarina, uma forma, vou utilizar um pincel culinário e vou ter que passar bastante margarina na parte de baixo da minha forma. Vou pegar a margarina e vou estar passando. É muito importante estar colocando bastante margarina na parte de baixo. Porque esse bolo pernambucano, ele é gourmet. Ah, então ele já sai com a cobertura mesmo assim. Isso. Então, vê a quantidade que não é pouca, né? Não, não. É um segredo, né? Eu digo sempre que é a dica, né? É muito importante a quantidade da margarina pra quando você desenformar seu bolo, ele saia perfeitamente. Especialmente a parte de baixo. Então a gente já começa a receita passando margarina em toda a nossa forma. Especialmente na parte de baixo, onde vai pegar leite condensado. Ah, Vivi. Então aqui eu utilizo muito desmoldante nas receitas. Então nesse caso, não posso utilizar. Não, não. É melhor a margarina. Coloquei em toda a forma. E agora eu vou vir com o meu leite condensado. Colocou o leite condensado. É muito importante, após colocar o leite condensado, você colocar no frizz, até que esse leite condensado fique bem gelado, pra que a nossa massa não se misture na hora de colocar. Então eu vou colocar agora no frizz, antes de começar o processo da nossa massa. Vivi já colocou a assadeira no frizz, é bem importante esse processo, né? Sim, muito importante pra que a nossa forma não venha se misturar a massa. Então sempre eu tenho que levar na geladeira, é o tempo da gente tá fazendo a massa. Pronto. Agora você vai no processo da massa. Você disse que tem duas etapas essa massa, né? Sim, sim, sim. Tem duas etapas. Pronto. Nossa primeira etapa, aqui eu tenho passas, uva passas, e aqui eu tenho o vinho, né? O vinho mascatel, certo? Então eu preciso colocar essas passas, misturar junto com o nosso vinho mascatel e deixar ele descansando, pra poder hidratar as passas. É muito importante esse processo, então eu vou deixar aqui reservado. Vivi, caso eu não tenha esse vinho, eu posso substituir? Por um outro vinho, ou outro ingrediente, pode ser? Sim, nós podemos substituir pelo suco de uva gassificado. Ih, é? Isso. Olha que legal, então a receita fica mais econômica, né? Sim, bem mais, né? Com suco de uva gassificado, fica bem mais em conta essa receita. Logo em seguida eu vou colocar ameixa sem caroço, é importante, também. E agora eu vou colocar a goiabada. Vem aqui, coloco a minha goiabada. E logo em seguida eu coloco a tampa e vamos bater. Pronto. Ah, você mistura, né? Esses ingredientes. Nossa. Isso. E não precisa bater muito, né Vivi? Eu vi que você deixou os pedacinhos. Isso. É bem interessante na hora da gente comer, sentir um pouquinho da ameixa meio inteira. Fica muito saboroso. Já coloquei a batedeira aqui, agora a Vivi vai continuar esse delicioso bolo, vai Vivi? Isso. Agora na batedeira eu vou colocar mais alguns ingredientes. Vou usar o batedor fuê. Vou colocar a nossa margarina. O açúcar. Tá usando o cristal, né? Isso, pode ser o açúcar cristal. Até pra diminuir um pouco o custo dessa receita. Vou colocar o açúcar cristal na batedeira. E os ovos. E vou agora bater. Já batemos o nosso creme. E agora vamos adicionar os outros ingredientes. Então agora eu vou colocar o cacau em pó na nossa batedeira. Vou adicionar o cacau em pó. Vou adicionar também leite condensado. Olha, pega mais leite condensado. Pega mais leite condensado diretamente na massa. Isso dá um sabor maravilhoso. Vou colocar agora o leite condensado. Agora nós vamos misturar esses ingredientes. Depois de misturado, vamos agora misturar a farinha de trigo com o fuê. É muito importante esse passo pra que minha massa não fique muito se quebrando. Então é muito importante eu estar mexendo, misturando a farinha de trigo com o fuê. Gente, ela já misturou aqui na batedeira, porém esse processo será separado, né? Isso, é feito na mão. Ah, então agora você vai fazer o quê? Eu vou adicionar esses ingredientes que eu deixei reservados. Foi o que bateu, né? Isso, a coca-cola com ameixa e a goiabarda. Vou colocar dentro do bowl. Não pode deixar nada, gente. A ameixa tá bem cara. Pronto. E agora eu vou vir agregar a minha farinha de trigo. Isso. Vou pegar aqui com o fuê, vou colocar a minha farinha de trigo. Vou adicionando aos poucos a farinha de trigo. Essa massa é uma massa pesada, ela não é uma massa leve. A tradicional, ela não leva fermento, mas essa aqui, ela já tem fermento junto com a farinha. Já agreguei junto. Então a gente vem misturando a farinha de trigo. É uma massa pesada. Você vai agregando aos poucos, sempre levantando o fuê, pra misturar bem a farinha de trigo. Vou colocar mais farinha de trigo. Vai colocando sempre aos poucos. É muito importante isso pra não ficar muito pesado pra tá misturando. Realmente ela fica uma massa bem pesada, né? Bem pesada e linda. Você viu que massa mais linda? Cheirosa. Cheirosa. Agora nesse processo, Vivi, você disse que vai colocar as uvas passas que já estão hidratadas, né? Isso. Esse processo é pra poder essas uvas passas, elas se hidratarem e ficarem bem úmidas no bolo, né? Isso, pra ela ficar bem úmida no bolo e a gente não bate essas passas. Então quando a gente vai comer, fica esses pedacinhos inteiros. Nossa, que delícia. Posso colocar? Pode, sim. E o cheiro do vinho é excelente. Maravilhoso. Agora a gente vai misturar esse vinho com as passas. Devagarzinho vai misturando. Até porque já está com o fermento, então tem que ser um processo delicado agora, né? Isso. É muito importante esse processo ser delicado, porque eu já misturei o fermento. Já misturou aqui todos os ingredientes. Gente, o cheiro está um espetáculo, Vivi. Perfeito. Isso sem assar. Imagina quando a gente estiver assando. Quando assa, sabe aquele cheirinho maravilhoso. Agora você vai colocar na forma, na assadinha. Isso. Vou pegar pra você que ficou no freezer, né? Isso. E ó, bem já, bem firme. O leite condensado já não desce mais. Não. O momento certo de eu colocar a massa é quando o meu leite condensado fica assim, ó. É firme. Quando ele não desce. Pra poder a massa não se misturar. É muito importante esse processo. E agora a gente vai colocar na nossa forma. Nós vamos colocar toda a nossa massa dentro da forma. Devagarzinho. A gente vai despejando a nossa massa. Vai colocando assim, ó. Até mesmo pra não misturar com o leite condensado. É muito importante isso. Coloca todos os ingredientes, né? Que foi batido. Eu já deixei já o forno pré-aquecido a 180 graus, como você pediu, né? Isso, 180 graus. A gente vai colocar no forno em média de 40 a 45. Vai depender muito de forno pra forno. Vou fazer isso com você. Posso? Pode, sim. Passados 45 minutos, o Bibi retirou o bolo, aguardou esfriar. Mas ela estava fazendo uma técnica ali. Que eu perguntei, mas ela disse que vai falar aqui. A vocês aí de casa, né, Bibi? Qual foi? Isso, como a gente fez aquela parte, ele é um gourmet e tem o leite condensado, a gente dá uma esquentadinha só no fundo da forma pra facilitar, desenformar. Isso você fez no fogão aqui, né? Isso, só, só. Esquenta um pouquinho aqui o fundo e pronto. Bem fácil, prático. E agora ela virou. Vamos ver se esse bolo vai desenformar bem, né, Bibi? Vamos, vamos sim. E aí, posso puxar? Pode. Ai, gente, que delícia. Eu tô nervosa, assim, não soltar. Solta, sim. Pode levantar. Ah, que lindo. Olha só, que lindo, Bibi. Já estou salivando aqui, só de olhar esse bolo. E aí, vamos partir pra ver como ficou por dentro? Vamos sim. Bolinho pronto. Agora a Bibi irá servir, né, Bibi? Quero provar esse bolo. Vivi, como sempre, está um espetáculo esse bolo. Muito delicioso, macio, gente. Faço em casa, que eu vou garantir. Vai dar certo, não é, Bibi? Dá certo, sim. É uma delícia. Muito obrigada por compartilhar conosco essa deliciosa receita. E volto sempre. Eu que agradeço. Pessoal, espero que você tenha gostado. Siga passo a passo, eu tenho certeza que dará certo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto